Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez, guys, pra falar sobre os itens que chegaram aí na última quinta-feira dentro do game com a adição do mais novo passe de batalha. Pra tu ter acesso a esse passe de batalha, existe duas formas. A primeira é ter o Season Pass 2 e a segunda é ter a DLC Director's Cut. É um conteúdo exclusivo pras pessoas que têm um desses dois conteúdos. Tranquilo? Então, pra quem não sabe, na última quinta chegou o nosso próximo passe de batalha. Aqui nessa tela tu pode alterar entre eles com os gatilhos. Então, Fallen Heroes e Welcome to Pandora. Eu ainda não terminei o passe, como vocês podem ver aqui. Eu tenho farmado um pouquinho nas lives. Eu estou no nível 20, como vocês podem ver ali no inferior esquerdo. Peguei algumas coisas. Tô dando foco nos cosméticos, mas já testei todas as armas. Mas o pessoal focou as armas, me enviaram as armas e aí fica bem mais tranquilo pra mim gravar o vídeo pra vocês. Tranquilo? Então, com a adição do passe, a gente teve uma adição de quatro itens usáveis. Eu não vou ficar falando sobre os cosméticos, até porque é só visual. Nós vamos falar sobre os itens. Nós vamos falando aqui pela ordem. E o primeiro item dos quatros é a Relíquia Schluter. A Relíquia Schluter tem um efeito que, sempre que tu mata um inimigo, aumenta a tua chance, de maneira bem grande, de conseguir itens lendários. Bom, como vocês podem ver na descrição da Relíquia, dura 12 segundos. E, basicamente, quando tu mata um inimigo, como vocês vão ver no gameplay, a tela fica verde. Lembra bastante o efeito do terror do Halloween. E ela tem uma taxa de spoiler lendário de mais 1000%. A pergunta que não quer calar é... Shadow, essa porcaria funciona? Então. Eu testei ela em mapping e bosses. Em mapping, não vale a pena. Não tem diferença nenhuma. Agora, em bosses, pode ser que valha a pena sim. Mas, sacrificar um slot de Relíquia pra matar um boss, principalmente no endgame, pode ser que tu tenha alguns problemas. Então, o que eu recomendo é... Sempre leva essa Relíquia contigo. E, quando tu for matar o boss, vai matando ele, entre aspas, não instantâneo. E, quando ele estiver perto de morrer, daí tu troca pra essa Relíquia. Faz um swapzinho, tá ligado? Mas, lembra que tem que ter inimigo pra matar pra conseguir ter a stack dela, entendeu? Eu acredito que matando o boss, já ative o efeito e automaticamente drop mais loot. Mas, enfim. Essa Relíquia, ela tá com mais 1000% de taxa de spoiler lendário. Eu não tive a oportunidade de testar ela quando ela lançou. Ela lançou muito mais forte que isso. Inclusive, eu devo botar alguma imagem aí na tela. Que me mandaram dar a Relíquia em ação. Como vocês podem ver, na imagem não parece grandes coisas, mas se tu olhar no minimapa, tem muito mais lendário do que aquela área deveria dar. É bem bacana. Era bem bacana. Eles nerfaram isso aí bem rápido. Tipo, lançou de tarde, de noite, já não funcionava mais. Se eu não me engano, aumentava em 100 ou 10 mil por cento. E agora, bufa só 1000. Essa Relíquia vale a pena? Eu, sinceramente, acho que não vale. Porque ela só bufa o word drop. Como eu falei, se tu quer usar ela, a forma mais viável de tu utilizar é usando ela pra matar apenas os bosses. Ou então fazendo swap com ela nos bosses. Tranquilo? O nosso segundo item é uma Granada. A Granada que nós temos aqui é a Pyro Burst. A Pyro Burst é uma Granada bem interessante. Ela não é a Granada com mais dano do jogo, mas eu vou te falar que eu gostei bastante dessa Granada. Gameplay de fundo, vocês vão vendo aí. Eu recomendo ela na Mose ou no Fleck, com as builds de Wreck com Granada. Mas é muito bom na Mose. Se tu combate com uma Guardian Angel, que é do outro passe, com qualquer personagem do jogo, tu vai fazer com que essa Granada mate as coisas com certa facilidade. Por causa da Guardian Angel, obviamente. E na Mose, com toda a questão de Torque, Cross Promotion e afins, tu até consegue fazer essa Granada matar mais do que devia, tá ligado? O que é bem interessante. O problema é que tu vai se matar pra caramba. Então, a minha recomendação maior do que eu testei é apenas na Mose, porque tu provavelmente vai se matar nos outros personagens. Porém, em level baixo, é muito fácil farmar uma dessas level baixo. É só tu farmar as keys suficiente pra comprar a Granada e entrar com uma conta level baixo e comprar. E aí tu deve se perguntar o porquê de uma level baixo. É bem simples. Uma Granada level baixo vai diminuir drasticamente as chances de tu se matar. E essa Granada explode pra caramba. Ela persegue os inimigos. Ela é muito boa. E a Mose, ela rouba a vida. Quanto mais hit de Granada ela tiver, mais roubo de vida. Mais frequente vai ser o roubo de vida. É uma excelente substituta pra Cloning Maddening Tracker, pra quem não consegue dropar, porque é um saco dropar aquilo, é um item roxo. E com certeza, não sei te dizer se isso é melhor do que a Cloning Maddening Tracker. Eu acredito que ainda não, porque tem um tempinho até a Granada ativar. Mas, como substituta pra Tracker, com certeza é uma das melhores, se não a melhor opção hoje, pra usar. Recomendo bastante na Mose, principalmente level baixo. Nosso próximo item é uma arma, é a Troubleshooter. A Troubleshooter, ela é uma SMG da Hyperion, bem interessante. Ela, basicamente, como diz o card dela aqui, identifica as fraquezas de cada alvo. E, em razão disso, modifica seu tipo de dano elemental. Então, ela é sempre cinética no card dela. Porém, ela vai sempre adaptar o elemento pro inimigo que tu tá enfrentando. Então, se tu tiver enfrentando um inimigo com escudo, ela vai dar dano de choque. Um inimigo com a vida vermelha, fogo, e por aí vai. Existem algumas exceções, onde certos inimigos tem vida de uma cor, porém tem resistência àquilo. Então, ela vai se adaptar e vai atirar radiação, por exemplo, tá ligado? Acontece em alguns bosses. A Troubleshooter é uma arma interessante, guys. Mas, na minha opinião, ela não é top tier. Ela é uma arma que eu vejo funcionando em qualquer personagem. E, provavelmente, a minha maior recomendação seria amar a laços. Ainda assim, não acho que é a melhor opção, mas é uma arma utilizável, tá ligado? Existe um esquema nessa arma aqui. Basicamente, eu vi isso no vídeo do Moxie. Logo antes de gravar o meu vídeo, eu vi que ele postou um vídeo. Pra tu pegar a Troubleshooter da melhor forma possível, tu vai ter que olhar duas coisas. A primeira é se ela tem o prefixo Overclocked, como essa aqui. E aqui, nas peças, na empunhadura, se ela tem dano crítico e dano. Isso seria a perfeição de uma Troubleshooter. Ainda assim, eu não acho que é uma arma muito boa, mas dá pra utilizar. Se tu curtir a arma, pode usar. Ela roda em qualquer personagem. Essa é a Troubleshooter. É uma arma interessante no papel, na prática ela é boa, mas, na minha opinião, ela podia ser melhor. Tá ligado? Acho que falta um pouquinho de dano. Mas é uma arma divertida. É uma arma divertida, acho que o pessoal vai curtir. Pelo que o pessoal falou nas streams, é uma arma que veio, foi criada de um mod do BL2. Essa arma existia no BL2 como mod. E aí eles criaram meio que uma versão pro BL3. Se eu não me engano, é algo assim. O que é bem bacana, mas enfim. E por fim, mas não menos importante, a nossa última arma e último item do passe é a Gold Rush. A Gold Rush é mais uma SMG da Hyperion, que visualmente falando é literalmente uma Jack Hammer, reeskin, mas enfim. E o card dela diz o seguinte. Os inimigos deixam dinheiro extra quando mortos. Ao pegar dinheiro, ganha 5% de cadência de tiro e tamanho do carregador por 10 segundos. Bom, essa arma também, infelizmente eu não achei grandes coisas. Ela não é uma arma top tier. Ela é utilizável... Comparado a Troubleshooter, eu acho ela bem pior que a Troubleshooter, pra falar a verdade. Se tu for usar em algum personagem pra usar ela, eu recomendo o Zane com Revolter, Canhão e Barricada. De resto, nem ferrando, porque existem... Mesmo com essa build de Zane, tu consegue a opção melhor. Mas do que eu testei, o setup que eu mais gostei de usar a Gold Rush foi esse. Não recomendo nos outros, porque tem a opção melhor. Porém, essa arma tem um esquema. Essa arma, ela é bem bugada, por assim dizer. E tu pode fazer swap do efeito dela. O que seria swap shadow? É basicamente pegar o efeito dessa arma e botar em qualquer outra arma do jogo. Basicamente é isso que tu vai fazer. Então, sempre que tu matar com essa arma na mão, os inimigos vão dropar dinheiro extra. Como diz o card dela. Não precisa ser exclusivamente com a arma. Pode ser com granada, pode ser com action skill. Ela tem que estar na tua mão. E assim que tu pega esse dinheiro, tu vai estacando. Tu vai estacando ali, não precisa pegar tanto dinheiro pra perceber que tá estacando. E aí tu vai ter o efeito da arma. O que que tu vai fazer? Tu vai trocar de arma. Tu vai puxar qualquer outra arma do teu inventário. E tu vai clicar pra recarregar. Não necessariamente precisa recarregar. Mas se tu recarregar, tu vai perceber que tu pegou o efeito de aumentar o paint. Bem como o da cadência. Tu não precisa recarregar pra pegar esse efeito. Só tô dizendo que se tu recarregar, tu vai perceber que o efeito funcionou. Desde que tu pegue dinheiro com... Tu mate inimigos com a arma ou não, mas a Gold Rush tá na tua mão. E tu troca pra qualquer outra arma. Já deve estar percebendo pelo gameplay. Tu pega os efeitos que ela era pra dar pra apenas ela. O que é bem interessante. Não é algo quebrado de OP como a Guardian Angel, né? Pra fazer swap com launchers e etc. Nível BL2. Mas... Tá ali, mano. É um swap, tá ligado? E tirando isso, essa arma não tem nenhuma outra função no jogo hoje, do meu ponto de vista. Tá ligado? Essa arma aqui também foi nerfada no primeiro dia, como a Relíquia, né? A Relíquia foi nerfada bastante lá pros drops. Essa arma aqui, aparentemente, se estacava até 20. E eles achavam que tava muito OP. Logo de noite da quinta-feira, eles já nerfaram e estaca até 10. Eu não testei antes, quando tava quebrado de OP. Então eu não sei o quão mais forte estaria, tá ligado? Uma coisa interessante é que se tu colocar o teu jogo offline, pelo menos hoje. Tu pega o fix antigo. Então essa arma vai estacar até 20. E a Relíquia lá de loot vai dropar muito mais do que devia. Eu não sou muito fã de jogar o jogo offline sem os últimos updates. Mas eu não julgo alguém que vai fazer isso. Porque, enfim, né? A Gearbox faz o que bem-entendendo com o jogo. Tu tá fazendo o que tu bem-entendendo com o jogo também. E no mais, isso, guys. Esses são os quatro itens que chegaram com o segundo passe do jogo. A gente tem mais um passe programado até o fim do ano pra chegar. Sem data. Eu arrisco dizer em novembro. E é isso aí, mano. É isso aí. Caso tu queira saber como upar teu passe rápido, vai ter um link na descrição da melhor forma de formar XP do passe. E uma coisa que eu me esqueci de falar é como tu faz pra conseguir essas armas com bônus consagrado. É bem simples. Primeiro, tu vai ter que reivindicar uma dessas armas. Então, por exemplo, aqui no meu card, como vocês podem ver, eu não reivindiquei nada. Eu vou reivindicar a arma. Ela vai vir sem nenhum bônus consagrado. Depois eu vou reivindicar ela de novo. Aí ela vai vir com bônus consagrado. E aí eu posso ou ficar reivindicando sem parar com as minhas chaves do passe até conseguir o que eu quero. Ou então eu posso pegar a primeira com bônus que vier ali e ir lá no Crazy Roll da Hero Couser Regions. Tranquilo? No mais, é isso, guys. O que eu achei mais interessante desse passe? O que eu mais gostei, sinceramente, foi a granada. Eu achei ela bem daorinha. Nada top tier, mas se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu acho que a granada foi o que eu mais curti. No mais, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Tranquilo? Fui!